Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo Mano, esse vídeo tá top É o seguinte, pra antes de esse vídeo começar, você já pode deixar o seu like Ativar o sininho se você é inscrito novo Não se esqueça, mano, que vamos trazer vídeos nesse formato sempre, cara Sempre uma informação pra vocês agora, né? O pessoal tava pedindo um conteúdo diferente pro tio Metralha Então vamos começar com um conteúdo diferente, né? Então vamos lá Hoje nós vamos falar sobre Call of Duty Black Ops 4, né? Call of Duty Black Ops 4 é o 15º da série de Call of Duty E o 6º Call of Duty produzido pela Trey Art, né? Apresentando combate multiplayer fluido E também um sistema de zombies com 3 aventuras inéditas, galera Então vale a pena jogar E também o modo Battle Royale aí que vocês já viram, né? Na beta O Black Ops 4, onde o pessoal vai e cai num mapa enorme Que o... mano, é uma das coisas que eu acho que nunca deveria ter acontecido Aconteceu Eu achei que nunca ia ter mapa grande no Call of Duty Mas temos aí o Battle Royale Que é um sistema novo, inovador Mas hoje vamos falar sobre um personagem específico Como vocês estão vendo aí na tela, né? A R. Backer, né? Vamos falar um pouquinho sobre a biografia Sobre o sistema especialista dela, né? Entre outras coisas Hoje nós vamos abranger esse assunto Então, R. Backer, ela tem uma participação no Black Ops 3 E agora continua na série Black Ops 4 Ela é a única filha E a filha mais nova de 5 irmãos R. Backer sempre teve que lutar para conseguir os seus objetivos, né? Seguindo uma tradição familiar de mais de 100 anos, né? O pessoal da família dela servindo o sistema militar Ela quis também seguir a tradição E vendo seus irmãos saindo um a um para se alistar E participar do exército americano Ela resolveu também ir para o mesmo caminho Ela falou Pô, por que meus irmãos vão e eu também? Eu tenho que ir, né? E ela foi ajudada a superar a rivalidade com seus irmãos E se voluntariou a se ingressar no Arbonne School Uma das melhores escolas aí Para estar se ingressando e continuar sua carreira militar, galera Ela foi uma das que tomava a linha de frente, né? Ela era uma fuzileira nas linhas de frente de batalha E nunca se intimidou com inimigo nenhum, galera Uma das coisas que eu achei bacana É que tem a data de nascimento dela Que é dia 18 de março de 2043 Estados Unidos da América Onde ela nasceu E nós nem estamos nesse ano, né? Mas já sabemos que o Black Ops está muito além dos tempos de hoje, né? Ela tem cabelos loiros, olhos azuis E, mano, arma ela pode usar qualquer uma obtida no jogo multiplayer, galera Isso daí é uma peculiaridade dela Falei certo? Não Falei merda, mas tudo bem, né? Então vamos falar sobre as armas especialistas dela A arma especialista dela que eu vou estar falando para vocês agora é o seguinte Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a máquina de guerra Sim, a máquina de guerra é um lança-granadas altamente explosivo O esquema dele é o seguinte O projeto enorme possui grande área de efeito Tem batendo nas paredes, nos cantos O projeto faz curva em distância Sobe em coberturas Faz um regaço, galera Não bate, por exemplo O que eu quero dizer para vocês é o seguinte Ele não vai bater na parede e explodir Ele vai rebater e explodir próximo ao inimigo Destrói a série de pontuação do inimigo E destrói facilmente equipamentos inimigos, né? Isso daí é bem bacana E ajuda bastante Enquanto vocês estão vendo aí um trecho do que ela é E ela também tem a granada explosiva, né? Que é a granada de dispersão Uma das coisas que eu acho bacana dessa granada Ela gruda no chão, teto, parede Gruda nos inimigos para causar dano extra Que isso é muito bom, galera A explosão inicial pode matar de uma vez só Mas o que o bicho pega é quando ela espalha sub-munições criando caos Granada de raio de ameaça, né? Um grande raio de ameaça Não, não, granada de raio de ameaça Um grande raio de ameaça Quer dizer, ela cobre a maior região possível Isso daí é o que nós temos de falar do sistema dela As armas e os especiais Aqui temos os trajes diferentes aí Que vocês podem estar vendo aí agora Temos o traje do operador Que é o normal, o padrãozinho dela básico Temos do Black Ops, que é o Blackout Que é esse traje E temos algumas pinturas de guerra Que no caso é essas aqui Eu estou usando a caveira Temos a floresta congelada Tácitos E chamuscadora Que no caso isso daí são os trajes dela Temos também Alguns gestos que são liberados automaticamente Que isso daí é bacana Deixa eu ver aqui se dá pra pré-visualizar Você consegue pré-visualizar os gestos Tem esse daí Olha que gesto dá Ah, droga, mano O bagulho foi louco, velho Nós morreu É o touro sentado E temos também Incontrolável Ah, mano O bagulho é louco Nós matou Nós arregaçou E tem um bom trabalho E aí, bom trabalho Tu é boa E assim que funciona E temos essas tags aqui também São sistemas aí De você estar colocando aí Coloca no inventário rápido Pra você estar selecionando Ok? E mano Não tem só isso, mano Tem outros operadores Que eu vou estar fazendo pra vocês Tá? Que eu vou estar trazendo pra vocês Mas isso daí foi A Bateria No caso Battery Battery, né Que no caso É a Henry Bacher Que é uma das operadoras Que eu estou jogando Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, pessoal Porque é o seguinte Eu vou trazer vídeos Desse formato sempre Pra vocês, tá? Vou trazer um pouco de informação As armas Alcance de arma Bala Tudo certinho Recoi Vou trazer tudo Vou esmerilhar esse jogo Pra vocês E trazer a melhor forma De entretenimento Pra vocês Então espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar aquele like Aquele favorito Se inscrever no canal Ative o meu, tá? Até por junto É nóis Valeu Eu me atarei Vou mais um vídeo pra vocês E foi Esse é meu Granada de dispersão disponível Alvo abatido A cápsula de suprimentos está aqui E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Comando, enviar Vant-R. Comando, marcando zona de despacho do pacote de ajuda. O Crash caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Baixa de sera. Disparando o dar do sensor. Que beleza, hora do boom. Pulso sendo emitido. Tchau, tchau. Jogando granada de dispersão. Abate limpo. Abate limpo. Seraf abatida. Mina de malha neutralizada. Mina de malha neutralizada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.